Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e eu vi uma matéria do grupo Roar, que eu vou deixar o link aqui embaixo, falando sobre como estão os estádios da Copa de 2014, agora em 2022, em relação a investimento, custos e tudo mais. Eu achei muito interessante, vou trazer pra vocês aí, pra vocês mesmo dizerem aí embaixo qual valeu a pena, qual não valeu a pena, o que foi uma loucura de ser feito. Tá muito interessante esse vídeo, então já deixa o like pra mim, vamos de meta, 5 mil likes nesse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão fazer isso por mim, porque me ajuda mesmo, eu sou muito, muito, muito grato, mas grato de verdade a vocês. Então, basta clicar no botão gostei, é de graça e o YouTube vai divulgar meu vídeo, de coração mesmo, obrigado. E também, se você for fazer uma fezinha, faça com a Bet7k, por quê? Porque pelo meu link você tem 100% de bônus no primeiro depósito, com limite até R$ 1.200, então, dentro desse limite, o que você colocar lá dentro, você vai ganhar 100%. O depósito é via Pix, o saque também, e eles estão com o cashout, o que isso significa? Se você estiver perdendo a aposta, você pode retirar ela, e ainda ficar com 80% do seu dinheiro, você não vai perder tudo, além de mais de 100 jogos, seja de futebol, de todos os esportes transmitidos dentro da casa. A matéria é do portal Roar e saiu no dia 18 de janeiro de 2022, mas é muito interessante. O Brasil recebeu o maior evento do futebol mundial, a Copa do Mundo, realizada em julho de 2014. Contou com a presença de 32 países e protagonizou 64 partidas, distribuídas em 12 cidades brasileiras. No entanto, atualmente é necessário ter um cuidado com os estádios brasileiros pós-Copa de 2014. Afinal, houve um grande investimento para o país receber 736 atletas e 1.760 integrantes de delegações esportivas. Nos estádios, o público total foi de aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. Os locais montados pela FIFA para reunir os torcedores durante as transmissões dos jogos, as fanfests, receberam público de 5 milhões de pessoas no total. Vamos destacar os investimentos feitos para o Brasil organizar a Copa do Mundo e as situações dos estádios que receberam os jogos após o término da competição. Em 2008, o Brasil foi indicado para sediar a Copa do Mundo de 2014. Para receber o evento, foi necessária a construção de novos estádios, pois era preciso proporcionar conforto para os turistas e a imprensa. Também foram realizados projetos para a reforma de estádios que se transformaram em arenas. Os setores de transporte e de hotelaria receberam aportes financeiros para estarem adequados ao evento. Essa ação envolveu 12 cidades brasileiras, espalhadas pelas 5 regiões do país. Sediaram as partidas as seguintes cidades. Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Curitiba e Natal. Cada cidade recebeu no mínimo 4 jogos e no máximo 7 jogos. No total, foram investidos aproximadamente 8 bilhões de reais, 90% financiados pelo setor público e apenas 10% da iniciativa privada, de acordo com a Controladoria Geral da União. Sem dúvidas, houve um grande aporte financeiro do Estado na Copa do Mundo. Isso se torna ainda mais evidente se compararmos com a Copa da Alemanha realizada em 2006. Esse evento contou com um investimento de apenas 1,9 bilhões de dólares para a construção de arenas. Deste total, foram investidos 60% do dinheiro pela iniciativa privada e 40% pelo governo. Das 12 arenas da Copa do Mundo, 9 são públicas e as outras 3 pertencem a Atlético Paranaense, Corinthians e Internacional. Das públicas, 5 foram construídas ou reformadas e são geridas em regime de parceria público-privada. 4 foram erguidas pelas tradicionais formas de contratação do setor público. Mesmo sem contraprestações públicas, o Maracanã é considerado uma parceria público-privada e foi reformado em um regime de empreitada tradicional. A gestão do estádio foi concedida por um prazo de 35 anos. A reforma ficou sob responsabilidade do poder público, enquanto a administração e a manutenção estão sendo feitas pela iniciativa privada. A situação dos estádios brasileiros pós-Copa de 2014 são motivos de preocupação. Dos estádios que sediaram a competição, somente a Arena Corinthians e o Beira Rio conseguiram lucro operacional no ano de 2015, no ano seguinte. Arenas apenas do setor público A Arena Pantanal em Cuiabá, o Mané Garrinche em Brasília e a Arena da Amazônia em Manaus apresentaram juntos um prejuízo de R$ 17,2 milhões em 2015 e são usados recursos públicos para manter os estádios. As arenas administradas pelo estado aumentaram em pouco tempo. A Arena Pernambuco em Recife foi concedida a Odebrecht, mas houve a rescisão em abril de 2016. Isso significa que o prejuízo do estádio, de R$ 27,4 milhões em 2015, passou a ser responsabilidade do setor público pernambucano a partir do ano seguinte. Parcerias público-privadas Os estádios concessionados por meio das parcerias público-privadas abrangem a Arena das Dunas em Natal, o Castelão em Fortaleza, a Fonte Nova em Salvador, o Mineirão em Belo Horizonte e o Maracanã no Rio de Janeiro. Embora estejam sob a responsabilidade de empresas privadas, isso não significa que não haja gastos públicos para mantê-los. Dos cinco estádios, só o Maracanã não recebeu repasse do governo do estado. As parcerias público-privadas são contratos de longo prazo, que priorizam elevar a qualidade da gestão da infraestrutura pública com a aplicação de recursos públicos de maneira mais eficiente. As parcerias público-privadas consumiram em média 25% menos tempo em relação às obras públicas tradicionais. E essas parcerias podem contar com recurso público. No modelo ideal, o estado entrega o estádio para a administração privada, estabelece mecanismos de incentivo à boa gestão e se livra dos prejuízos. O governo repassa o recurso à concessionária, empresa responsável pela gestão do estádio, para pagar a construção e ajudar na manutenção. Mas impõe condições. Se a arena não for bem avaliada por torcedores, não apresentar licenças ambientais, estar disponível e não dar lucro, o estado diminui o valor pago ao operador. No setor de arenas, algumas parcerias público-privadas não foram bem executadas no Brasil. Em Pernambuco e na Bahia, os governos prometeram ajudar as construtoras financeiramente caso houvesse prejuízos. No Rio, os governos desperdiçaram a chance de parcelar os custos das construções do Maracanã. As construtoras receberam a vista e o poder público não tem perspectiva de recuperar investimento. No Rio Grande do Norte, os repasses públicos cobrem as despesas da arena com sobras. Isso ajuda a explicar por que arenas concessionadas, mesmo com futebol tradicional, tiveram grandes prejuízos operacionais no ano seguinte à Copa. O único caso que se aproxima da parceria público-privada ideal é o do Mineirão, que perdeu parte da verba pública por dar resultados satisfatórios. Os contratos desequilibrados e os prejuízos têm provocado um efeito em cascata no Brasil. Nos países com mercados esportivos consolidados, as arenas são administradas por empresas especializadas. No Brasil, várias obras do mundo do futebol foram feitas por grandes empreiteiras que estão envolvidas em processos de corrupção. Para mostrar como a situação dos estádios pós-Copa de 2014 é delicada, as arenas voltam a ser administradas pelo setor público quando a concessão dá errado por conta de má gestão e corrupção das empresas privadas. E, por fim, temos arenas apenas de iniciativa privada, que, no caso, Arena Corinthians, Beira Rio e Arena da Baixada, que aí são responsabilidades exclusivas dos clubes. Então, eles têm que arcar com os custos e tudo mais. Se der prejuízo, são eles que terão que achar uma alternativa para resolver. Bom, então vocês puderam ter um panorama geral de como, muito por cima, funciona a gestão dos estádios aqui no Brasil. Seja de parceria 100% pública, público-privada e as parcerias privadas, que são mais fáceis de explicar aí, porque os clubes que arcam com as consequências. Aí, eles negociam com os bancos, se precisarem de empréstimos, eles fazem as contas de que se a Arena está dando lucro ou prejuízo no decorrer dos anos, mas as público-privadas e as 100% privadas, na maioria das vezes, é prejuízo ao Estado, ao Brasil, ao setor público. Então, não se saiu como ideal os estádios aqui no Brasil pós-Copa do Mundo. Várias escolhas foram erradas, locais errados, investimentos errados, e que a gente já imaginava que, num futuro, fosse dar prejuízo. Lembrando, o prejuízo que aconteceu em 2015 segue até hoje, e nos outros anos foi acontecendo mais prejuízos. Porque aquele valor que ficou devedor no ano de 2015 pós-Copa, que ultrapassa 15, 16, 20 milhões de reais, está lá, o setor público tem que pagar. E não se paga de uma vez, se paga no decorrer dos anos. Conforme os anos passam, mais despesas vão acontecendo. E se o estádio não recebe jogo, não recebe eventos, não recebe shows, mesmo que ele esteja sendo utilizado para eventos pequenos, em outras finalidades, ele foi feito para receber jogos de futebol, shows, eventos grandes, para que gerem grandes receitas com frequência, com constância, para que aí sim eles possam se bancar. Não adianta eles serem utilizados esporadicamente ou para outras finalidades, porque quase nunca essas finalidades vão gerar a receita que um jogo de futebol, um show, um evento grande geraria. Por isso, prejuízo. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários, deixem o like também, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com mais gente, tamo junto e até a próxima.